Chegamos aqui no Mangal das Garças Nos indicaram aqui, que é muito bonito Vocês tem que conhecer o Mangal das Garças Vamos conhecer Agora, onde a gente vai estacionar, hein? Tem que perguntar lá, né? E aqui a gente chega aqui e não paga nada aqui pra entrar Pra adentrar ao parque, você não paga nada Olha que lindo isso aqui Eu conheço isso aqui como abricó de macaco Isso aí que nós plantamos lá, ó, na chácara, talvez Nós plantamos isso aí numa chácara É... você não paga nada Eu acho que só paga ali se for entrar em alguma... É, vai ter que pagar, né? Onde ficam os pássaros, né? Vai ter que pagar, porque... Olha aqui Pra lavar a mão, ali tem Ó, tem vários desses aqui pelo parque Mangal das Garças Um lugar bem agradável Um parque bem bonito E vamos lá conhecer É o armazém do tempo É o armazém do tempo Entra ali, tomar um... Um café Bolo de queijo Bolo de maçã Esse ali é o farol, né? O farol Tem um farol aqui Já tem garça andando aqui, ó Aqui tem garça pra todo lado Na cidade toda São lindas Vamos pra cá Bonito aí, né? Será que é aí? Tinha que ter olhado no matinho ali, ó Olha os pés de açaí Tinha que ter olhado no matinho ali, ó Boa noite E aqui tem outra Deve ser um restaurante Mirante do rio Ah, ali você vai ver o rio Carregadinho Daqui vai sair o açaí Bem bonito o lugar, gente E já tem uma galera ali E aqui fica o rio Guamá, pessoal E lá do outro lado Já é o portal da Amazônia E aí 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 Tem um lago aqui na frente O lago do Cavername Lago do Cavername Olha que lindo Muito bem Recanto dos lagos Recanto dos lagos Olha o tamanho daquele lá Olha o tamanho da perna Muito bonito Muito bonito, gente É a natureza, né Olha a cor dele É um rosa Queria saber o nome dele Vamos ver ali com alguém Bom dia Bom dia Que lagoa da ponta Olha ela aqui Aqui é uma lagoa Que cobriu com essa Essa vegetação aí em cima Que eu não sei o nome E aqui tem os quiosques, ó Lanchonete Temos almoço Água de coco Olha o que legal Bom dia Roberto foi ali Comprar o ingresso Pra gente entrar ali Onde tem umas aves ali A grossura da perna Como que é o nome dele? Será que são os flamingos? Grande? Alto, né? Tô procurando a placa Tem uma ali, né? Tá dura, né? São flamingos aqui? Não, depende da alimentação Pra eles estão em vermelho Mas parece que eles estão Tão altos, né? Dezinhos Quanto você pagou lá Pra entrar? Cinco reais Vamos entrar ali E ver umas aves Que tem ali do outro lado Lembrando que só pra passear Aqui no parque Você não paga nada Só se você quiser Entrar em algum Pra ver de perto Os animais As aves É, não fala o nome Deve ser flamingos mesmo, né? Tá Olha o tamanho desse lagarto Que vem vindo ali Tá vendo? Oiguana Queria que ela andasse, ó Bem ali, ó Tem uma iguana Mas ela tava lá na frente Ela já veio pra cá E aí, ó Você, pra entrar aqui Ficar pertinho dos Guarás Você paga cinco reais Olha que coisa mais linda Vou mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Olha aí Que lindo Se você vier aqui Estiver por aqui Em Belém Vem aqui conhecer O Mangal das Garças Vale a pena a visita Ó, tá tomando sol Tá bom Obrigado Ixi, que banana gostosa Deixa eu te perguntar Essas aves São aves resgatadas De... São de apreensão Do Ibama Todas elas As únicas espécies Que não são de apreensão Ainda conseguem sobreviver Fora são As gaças As gaças Elas não são domesticadas Essas outras Todas são apreensões Do Ibama Todas Porque o objetivo Aqui qual É preservar Essas espécies Pra que elas Possam reproduzir Entendeu? Como que é seu nome? Douglas Muito obrigada Douglas Bom dia Bom dia Olha Aqui fica o farol Mas o farol Mas o farol Tá fechado Isso Isso né amor É É Por que? Não tem um pouquinho Não Mas eu vou perguntar Lá Já não importa E nós vamos dar Mais uma voltinha Aqui E nós vamos dar mais uma voltinha aqui Olha lá O Roberto Tá perguntando lá Tá em manutenção? Tá faltando uma peste Para não chegar Farol O farol Tá interditado Isso aí pessoal Mostrando um pouquinho aqui Dos lugares turísticos Aqui em Belém Mostrando pra vocês aqui O mangal das gás Como que ela fica Só no ar Parece que ela é Ela parece que é aquelas fabricadas Aham Nem mexe Parece aquelas que você coloca no jardim Né? Aham É É É só os pontinhos vermelhos Lá Na frente São os guaras Tem duas araras aqui Tem uma arara aqui Um tucano E ali a outra arara Bem ali embaixo O outro tucano E ali na frente É o borboletário Né? Pensa no ventinho gostoso Que tá aqui Prestinha Os pés já saindo Tem direitos Né? Não É Olha o pão de tágado Um são de tracajar Outro de tágado Olha o tamanho deles Eles são tracajar São o que? Tracajar Se não me engano Cada região Tem um homem Tem um homem Né? Eu não sei Que tracajar As diferenças De nada Olha o pão de tágado Olha o tamanho Aqui não pode ter peixe Eles comem tudo Eles vão nadando Vai soltando uma lama Eles vão nadando E aí Ele tá no caso Aí Vai levar comida Ó O peixe tá esperando Aí Ó Olha Olha o tamanho Quando eles estão só com a cabeça pra fora Porque eles são tracajados Tartaruga 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 Olha lá o peixe lá Tem peixe também Tem Olha lá Olha o jeito do peixe Vou pegar tudo em mão Sim E ele tem a boca maior Aham E esse aqui Olha lá Como enche muito Na boca dele E esse aqui Doisinho pra entrar lá E pegar Olha o peixe Pega é muito De uma vez Pega Olha o tamanho da boca dele Só pisar na grana Eu ia pegar um pouquinho de ração Pra dar pra esse aqui Eu acho que ele não come não Olha o tamanho daquele peixe A hora que ele subiu Olha Será que eles comem A gente peixe aí É só pra ficar aí mesmo Ah Eu acho que de vez em quando Deve tirar É só pra ficar aí Não É só pra ficar aí Olha 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 É Você vê que essa aqui é fêmea Por quê? Porque ela tem a Conca Aquilo que é bem rodundinho É o macho Isso aqui então é macho Isso é macho Isso aqui é fêmea Mas é macho então É Mas é macho A fêmea É pra acoplar Isso Tu não desceu E aqui tem uma lojinha Lá em cima As garças Ilha Garça aqui tá pra todo lado, né? Não é o mangal das garças, né? Pessoal, nós estamos encerrando o nosso passeio aqui No mangal das garças Lugar bem bonito Vale muito a pena conhecer, viu? Pra quem gosta de natureza Olha o tamanho daquela coruja ali É um espetáculo E saindo aqui, olha Olha, ela tá brava Parece um gavião, não, não? É, cirúrgica Lá dentro da casinha dela Aqui faltou os... Eles colocarem as plaquinhas, né? Com o... Com as identificações Porque... Na fonte do Rio É bem complicado Eu não vi Nenhuma plaquinha Com as identificações E nem tem muita gente também Pra você ficar procurando Coité 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 Com as conversas pra vocês E ali tem um restaurante Ali do outro lado Não esqueça de inscrever no nosso canal Dar aquele like Isso mesmo E comentar alguma coisa Comenta aí Se você conhece Já veio aqui Deixa aí nos comentários Ali naquela casa ali Fica o Museu da Navegação Museu Amazônico da Navegação E o restaurante Manjar das Garças Nós não entramos Só passamos por lá Música Se inscreva. Se inscreva.